Benção do dia Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Por isso Jesus afirmou, que se tivermos fé ainda que, do tamanho de um grão de mostarda, e estando nós, firmados na sua palavra, faremos proezas, e coisas extraordinárias. Tenha um bom dia.